Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Razão Pastor Alemão. Sou o Tadeu Cartacho, criador há 40 anos e juiz de criação e seleção pelo CBPA ECOA. Neste vídeo vamos falar sobre o Marco Rosberg, importante reprodutor e VA da década de 80, que muito influenciou no aprimoramento da raça. E vamos ao vídeo. Terminado o ano de 1985, o Urán von David Stagerlán se torna Ziegler e quando Von Arminius veio assim. Neste cenário, ocorreu o Dr. Beck, diretor de criação da SV na época e proprietário do canil von Hausberg, utilizaram sua fêmea Kina von Arminius, irmã de quando um cão jovem de pouco ouro renome chamado Fedor von Arminius, o qual até então só havia conseguido um sexto lugar na terceira categoria da Ziga de 1984. Deste casalamento resultam oito filhotes, Maro, Maximilian, Max, Miro, Moritz, Michi e a estrela Mark von Hausberg. Então, para entendermos um pouco do sucesso de Marco, vamos começar pela linhada F von Arminius, composta por Phantom, Felix, Fina, que foi VA7 em 85 e VA5 em 86, e Fedor, que foi V2 em 86 e VA7 em 87. Assim como Canto, Vodê Mineral, Quanto, Vodê Mineral, Mütz, Petos Faro e Marco von Sellerano foram os pilares do pastor alemão moderno, veja o vídeo da história do pastor alemão, cujo link está no card acima, e chefes de raça nos anos 70, Fedor foi contemporâneo de Ura, uma leva de Staglan e com Arminius, com os quais formou outro seleto grupo de chefes de raça nos anos 80. Fedor, filho de laço von Wunderbrückerland, fez parte do segundo grupo de reprodução em 86, excelente animal com sanguíneo 3-3 em Canto, Vodê Mineral, e que, usado sabiamente por Ernst Beck e Hermann Martin, produziu, além da linhada que estamos falando, Cicimo Rosbeck, que foi VA12 em 85. A mãe de Fedor foi a excelente reprodutora Fie von Werttushen, filha, deixando von Arminius, irmão de Chavre, que é pai de quando von Arminius, e com sanguíneo 3-4 enquanto Vodê Mineral. Lembro que laço era neto do viá Fraivon de Kampersi e do excelente Iago von Bayer Stalestrasse, ambos importados pelo Brasil na década de 80. O grupo de progênio de Fedor, conseguindo 3-4 em Iago von Bayer Stalestrasse, 4-4-5 em Pointer, de General, esteve sempre no primeiro grupo, nas linhas de 88 a 92, sendo uma alternativa progênio de Uram e Kwan, conhecendo pelo tipo homogêneo, representativo ao pai, com excelente construção geral e garupas bem colocadas e com o cumprimento correto. Fedor produziu vários exemplares importantes até a ninhada Emel von Halsbeck, como a filha de Uram, Ielo, Vineral, e como a filha de Kino, Rony von Arminius. Igualmente importante foi a ninhada Kerminius, destacando-se Kina, Kuana, mãe de Selva Romeral, linha Mutz, veja o nosso vídeo sobre Mutz, cujo link está no card acima, Kino Arminius e Kuan von Arminius. Se analisarmos os VAs e os 15 primeiros Vs das classes adultas, e os 10 primeiros exemplares classificados das classes jovens nas linhas de 98, teremos um universo de 92 cães. Desses, cerca de 73% tinham alguma relação de parentesco com Fedor, sendo 23,9% combinando com a linha Uram, 31,6% em combinação com a linha Kuan, 6% com outras linhas e 38,8% da própria linha de Fedor. Em uma entrevista, Margit von Dorsen, titular do Caninho Panalete, disse que utilizava a linha de Fedor, porque esses cães trouxeram um certo temperamento extra, resiliência e autoconfiança para as chamadas linhas de alta reprodução. Boas matrizes são constantemente arraindadas na memória. Kina von Arminius já havia sido utilizada com o Bating Global, que, na pequena Wildstein, fronteira com a Áustria, conseguiu o extraordinário Iago von Wildstein Erlann, com o cruzamento de Kina com o Zieg Eichel von Kichenthal. O sucesso dessa combinação de sangue influenciou Dr. Beck a utilizar Kina com Fedor von Arminius. Foi nesse cenário que nasceu Mark. Da linhada Fedor e Kina vieram, em 29 de janeiro de 86, Moritz e, principalmente, Mark von Rosbeck. Mark, conseguindo em Vilma, o Kichenthal-Slut 435, cadela extraordinária matriz da linha mais antiga, cujo pai, Bred von Lich de Burghoff, foi viado em 67, vindo de Bodo von Lierberg, certeza de um bom temperamento, Fela von Siebenfaule e Rolf von Zaglutelan. Troco comum também em Canto e Quanto von der Vineral. E pela mãe, Ossi von Kichlashlut, que vinha de Clodo von Liermitte Klaus. E, conseguindo em Canto, Vineral 555 e Quanto e Vineral 554. E a linhada X-Arminius, Xaver e Xano, 3-2. Mas, diferente de Iago, que representava a linha Quanto, Mark tornou-se o digo representante da linha Canto, tanto fenotipicamente como gerotipicamente. Fenotipicamente, Mark era um animal muito típico, de tamanho mediano, medianamente forte, com ótima cernelha, ótima garupa, ótimas angulações anteriores e posteriores, de boa satura, seco, com bom ajuste de ligamentos, e a radiografia da articulação coxofemoral quase normal. Porém, foi Moritz, o primeiro dos dois irmãos, a apresentar nas Ligas um número maior de descendentes de qualidade. Na Jürgen Clássica da Ziga de 89, a Ziga do Jubileu de Cas Rui, o terceiro foi Basco von Bromberg, o sexto, Lock von Hausbeck, que foi V4 em 90, o sétimo, Arno von Hausbeck, e a ganhadora, Landa von Hausbeck, que se tornou V3 em 90. E a décima primeira, Ellen von Hausbeck. Os melhores resultados iniciais de Beck também foram conseguidos com Moritz, embora não fosse um trotador por excelência. Em 1987, já com 20 meses, Marco debuta na Ziga, perdendo para Enzo de Burgalismo na segunda categoria. Em 89, obtém o VA4 e apresenta em menor tempo possível seu grupo de progênito. Na Jürgen Clássica, entre alguns filhos temporões menos expressivos, como o oitavo, Howard von Steckenborn, o décimo segundo, Zira von Krausbeck, a oitava, Minka von Hausbeck, e a décima quarta, Ansel von Rieserland. E seu filho, Nicola von der Roledal, é Ziga jovem que viria a tornar-se V5 em 1990. Em 1990, na Ziga de Frankfurt, Reinhard Maier colocou o dinamarquês Vollermachemus Jasso, filho de Mack, com Vollermachemus Kelly, no sexto lugar, e o italiano Flax von der Dolomitenk, filho de Mack, com Tanni von Vindersen Taglern, no décimo lugar da Jürgen Rundklaas. Em 91, na Ziga de Casu Rui, o juiz A. J. Plattes ficou impressionado com a imponência, a nobreza da cabeça, e o excelente tipo do holandês de Aymelo, Kimo von Danna-Redshover, filho de Mack, com Cindy von Danna-Redshover, colocando-o em primeiro lugar na classe, em que outro importante filho de Mack, Imo von Batu, filho de Mack, com Ossam von Batu, ficou em terceiro. O grupo de melhores filhos de Mack, completasse-se com o irmão Nofu, que foi V25 em 91, e principalmente com Lutz von Mönchmer, e Nikko com VA4. Com o Hermax Jassu, foi V1 em 91 e em 92, e em 91 fez parte do quarto grupo de Progene, e evoluiu para o terceiro em 92. Talvez isolado na Dinamarca, esse animal não tenha tido uma maior participação quantitativa na Progene, mas impressionou sempre por suas ótimas angulações. Fax von Dolomiten foi V14 em 91 e V11 em 92. Segundo grupo do Progene em 92, terceiro grupo de 93 e 94. Destaque para o seu tipo e excelentes proporções. Os melhores resultados na Progene foram conseguidos na Jürgen Klasse de 92, em Düsseldorf, com a primeira colocada Liza von Natoplatz, que foi VA5 em 93 em Dortmund, e terceira com Finne von Wittsteggeland, com uma ótima matriz Mari de von Wittsteggeland, mostrando que os grandes criadores acreditavam nele. Nikko é VA3, Kimmo VA7, e Fuller Mark Jassu novamente V1. Em 93, o grupo de Progene de Mark integra novamente o primeiro grupo, e seu filho Kimmo, Vondana Herzhoff, e apresenta-se a primeira grupo de Progene, tornando-se VA4, com quatro de seus filhos entre os primeiros dez lugares das facejóveis. Em 94, o sucesso continua, com seu filho Kimmo se tornando Ziger, e seu neto, através de Fuller Mark Jassu, Lasson von Neuenberg, eleito VA9. A Progene de Mark se destaca pelas boas proporções, boas angulações, boa firmeza em geral, e predisposição para o trabalho. Algumas importantes linhas vindas de Mark. Chandler Votronier, cão que imprimiu boas fêmeas, e está presente em vários pedigrees pela linha materna, pai de 1 tox, com o Lukáti. Para o Rosenhu, que, como o pai nasce com Steigerhof, também produziu muito bem, com destaque para e lá ficou Karamberg, pai do VA, Nino Votronier. Conforme o Mark Jassu, chegamos ao VA, Nando von Kolerwein, pai do também VA, Mentos von Osterbergland, que por sua vez, produziu o VA, Yuri von Osterbergland. Exemplos de linhas influenciadas por Mark na linha materna. O VA Hiskobon Swensteostein, sua mãe é filha de Nino Votronier. O VA Ieron von Haus Saerlin, neto de Barufo Rosiú pela linha materna. O VA Furbo Deggachey, neto de Barufo Rosiú pela linha materna. Bem, pessoal, este é o vídeo. Espero que tenham gostado. Neste caso, não esqueçam de ter deixado um like e se inscrevam no canal, pois isto ajuda o YouTube a indicar vídeos como este a outras pessoas com o mesmo interesse. E ative o sininho para que sejam notificados de novos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau! E ative o sininho para que sejam notificados. E ative o sininho para que sejam notificados.